Tô fazendo um filme aí, ó os caras aí, ó Será que pegaram e tirar? Fala o Marcelão ali que não quis colocar Deus do lado ali, ó Tem uma, saiu cheio também ali Vamos ver A filhinha, a filhinha, a filhinha, a filhinha, a filhinha, a filhinha, a filhinha Mais uma filhinha Aí, ó, 80% pela boca, tão comendo, ó bicho E os outros 20% é pela boca da barriga Tudo pela boca, Marcelo, ó Tudo pela boca, aí, ó Como é que é, Marcelo? Não viu, não viu? Tudo pela boca Aí, ó, tudo pela boca o cara falou ali, ó Vai lá Agora vou tirar uma foto, vou pausar o vídeo Onde vocês pegaram? No Gêmeo e Pesqueiro